A terceira e última finalista desta tarde é a Francisca Martins e vai cantar-nos, e vai-nos cantar, Foi Deus. Não o sei, não o sabe ninguém, porque canto o fado, neste tom magoado de dor e de pranto, Neste tormento, todo sofrimento, Eu sinto que a alma cá dentro se acalma nos versos que canto, Foi Deus que deu-lhes aos olhos, Perfumou as rosas, deu o eiro ao sol e prata ao ar, Foi Deus que me pôs no peito, O rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar, E pôs as estrelas no céu, E fez os passos em fim, Deu-lhe duas antorinhas, E deu-lhe esta voz a mim. Se canto, não sei o que canto, Misto de ventura, soldado de ternura e talvez amor, Mas sei que cantando, Sinto mesmo quando, Se tem um desgosto, Pronto no rosto, nos deixa melhor, Foi Deus que deu-lhe duas antorinhas, Foi Deus que deu-lhe o vosso vento, Luz ao firmamento, E deu-lhe as ondas do mar, Foi Deus que me pôs no peito, O rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar, Fez poeta, tornou-lhe o chinolo, Pôs no campo alegria, Deu-lhe duas antorinhas, E deu-lhe esta voz a mim. Muito obrigada. Maravilhosa, Francisca! Para votar na Francisca Martins, então, ligue 760-200-703, 760-200-703. Foi maravilhoso, acho que não estava no ar, mas ela acabou de cantar, E fez assim uma espécie de... Eu não sei se ela respirou, se ela se leçou e fez... Suspirou! Foi assim uma coisa, meio para dentro, meio para fora, Francisca, mas correu bem! Eu acho que sim, mas correu, óptimamente! Não foi? Sim! Não estavas nervosa? Um bocadinho! Aquelas borboletas! Mas como a Ada diz, faz parte, não é? Faz parte! Deixa-me só, quem trouxe esta agora, hoje? Trouxe o meu irmão, a minha mãe, o meu pai e o meu tio! Ah, estão ali! Correu bem? É fadestinha, não é? É fadestinha! É fadestinha, Ada? Ah, espera lá, deixa-me só perguntar-lhe como é que ela escolheu o tema. Como é que escolheste, quando eu te liguei a semana passada? Este tema sempre foi muito importante para mim, porque eu sempre tive uma ligação muito forte com Deus, e este tema fala sobre Deus, não é? Sobre a ligação que Amália tinha com Ele, então eu escolhi este tema, porque é um tema que realmente me diz muito, e numa altura um bocadinho má da minha vida, este tema ajudou-me a superá-la. Muito bem! Muito bem!